Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado. Agora eu estou com a questão de número 5 do concurso público para o cargo de professor de química da Secretaria de Estado de São Paulo e a Banca FGV. Então vamos lá. Uma forma de obter a energia necessária para o futuro é encontrar maneiras efetivas de gerar eletricidade a partir das reações químicas. Fontes de eletricidade portáteis mais eficientes são necessárias para equipamentos pequenos, de corações artificiais e computadores de bolso até automóveis elétricos e habitações espaciais. Sendo assim, um dos ramos da eletroquímica é o uso de reações químicas espontâneas para produzir eletricidade. Uma das formas de prever a espontaneidade de um processo eletroquímico é por meio da análise dos potenciais de padrão de redução. Caraca, eu estou na quinta questão desse concurso público, cara. E a sensação que eu tenho é que a banca só tinha o livro do Atkins e Jones, cara. Que basicamente todas essas questões são extraídas de lá, os textos. Enfim, vamos lá, continuando. Uma das formas de prever a espontaneidade de um processo eletroquímico é por meio da análise dos potenciais padrão de redução. Aí tem lá a tabelinha lá, beleza? Então, vamos lá. A equação global que descreve o processo espontâneo com maior geração de energia é dado por... Bom, então, para o processo ser espontâneo, a gente tem que ver que a DDP vai ser o quê? Positiva, tá? Então, essa DDP tem que ser positiva, ou seja, maior do que zero. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar dentro das situações, né? Já que a gente está trabalhando com uma situação introduzida aí que a gente ensina para os nossos alunos de pilha, para a reação ser espontânea, sendo a DDP maior do que zero, a gente vai identificar aí quem vai ser o nosso catodo e nosso anudo. Lembrando que se por acaso você for um aluno do ensino médio, aqui no canal eu tenho uma aula, tem uma série completa sobre esse tema aí de eletroquímica, tá? De pilha a eletrólise. E lembrando que são muitas aulas e tal, então se você conseguir ver todas as aulas e aguentar até o final, cara, você merece um prêmio. Então vamos lá. Então, analisando as equações, a gente identifica que o cobre aqui, ele se comporta como catodo e o ferro como anudo, tá? Então o que a gente vai olhar? A gente vai olhar sendo o cobre, sendo a DDP, né? A DDP a gente faz o cálculo utilizando o potencial do catodo menos o potencial do anudo, tá? Então vamos lá. Sendo o cobre, o catodo e o ferro, o anudo, essa DDP ia dar positivo? Então vamos fazer, ó, mais 0,34. Então vamos lá, DDP. Então, na situação número 1, DDP é igual a o valor do catodo, né? Sendo o cobre o catodo, mais 0,34 volts. Eu tô meio incomodado, porque tem gente que tá entendendo e que não é professor que tá vendo esse gabarito, você tá entendendo o que eu tô fazendo. Aí fica a sugestão lá, vocês assistirem as aulas. Bom, DDP é igual a 0,34, menos com menos vai dar mais 0,44 volts. Então DDP vai ser igual a, a gente vai ter 0,78 volts. Beleza. Essa daqui é numa situação em que eu tenho cobre e ferro, tá? Bom, deixa eu deixar aqui guardadinho. Então, a letra A, ela é potencial pra eu analisar. Por quê? Porque como a DDP deu positivo, então é um processo espontâneo, tá? E aí o que vai acontecer? Sendo um processo espontâneo, a gente já sabe qual é a quantidade de energia gerada, né? E a gente vai pular pra letra B. Então, na letra B, nós temos a prata reduzindo, né? Identificando que nós temos aqui um catodo e o alumínio oxidando, né? Então, vamos lá. Sendo um DDP o catodo menos anodo, vamos ver o que vai acontecer se for alumínio e prata. Então, a prata vem ser o nosso catodo, então vai dar mais 0,80, então lá, DDP vai ser igual a mais 0,80, que é o valor da prata, menos o do alumínio, né? O alumínio vai ser o anodo. Então, a gente vai ter menos 1,66. Então, lá, o menos 1,66 volts. DDP é igual a mais 0,80 volts, menos com menos vai dar mais 1,66 volts. DDP é igual a... Isso aqui vai dar 2,46, mais 2,46 volts. Beleza. Então, ó, DDP positivo é um processo espontâneo. Essa daqui, no caso, é entre prata e alumínio. Beleza? Então, o que acontece? Então, também é um processo espontâneo, só que a quantidade de energia gerada é muito maior do que a primeira. Então, eu já vou eliminar a letra A. Mesmo ela sendo positiva, a letra B, ela gera mais energia. Vamos lá. Na letra C. Aqui nós temos o alumínio como catodo e o zinco como anodo. Então, vamos lá. DDP é igual a... Então, vamos lá. Nesse caso aqui, a gente viu que o alumínio vai ser o catodo. Então, vai dar menos 1,66 volts menos o anodo. Então, no caso, seria o zinco, né? Então, o zinco ia fornecer os elétrons menos 0,76. Bom, o que vai acontecer aqui, galera? Aqui eu vou tirar... É... Menos menos 0,76, né? Você tem que ter a atenção de sinais. Aqui eu vou ter DDP é igual a menos 1,66 volts. Menos com menos vai dar mais 0,76. Gente, o valor disso daqui vai dar negativo, né? Então, vai ser menor do que zero. Então, isso significa que... Esse processo aqui, ele não seria espontâneo, tá? Então, eu já ia eliminar a D3C. Então, sendo que o processo espontâneo tem que ser maior do que zero. Mas vamos lá prosseguir. Eu estou mostrando isso aqui detalhado, gente, só para poder que todos entendam, né? Inclusive, se tiver algum aluno perdido por aqui de ensino médio. Então, vamos lá. É... Zinco 2+, e ferro. Então, aqui o zinco é o catodo e o ferro 1 anodo. Então, vamos lá. DDP vai ser igual a... Então, o zinco. O zinco 2+, a gente vai ter como catodo, no caso aqui, né? Então, menos 0,76. Menos... Então, vamos lá. Prosseguindo aqui. E aqui, no caso, o ferro, se pensar o anodo. Então, ferro menos 0,44. Bom, não sei se você está conseguindo identificar que aqui vai ficar... Menos com menos vai virar mais e ainda assim a DDP vai dar negativo aqui, tá? Então, eu já vou eliminar logo aqui a letra D, que não pode. Vamos à letra E. Prata, o catodo e o cobre, o anodo. Então, vamos lá. DDP, no caso de prata e cobre, a gente vai ter. Então, prata, o catodo. Então, prata mais 0,80. Menos, no caso, o cobre, o anodo. Então, o cobre é mais 0,34. Bom, aqui... É menos com mais vai dar menos, né? Então, DDP é igual a mais 0,80 volts, menos 0,34 volts. Aí, aqui vai dar DDP igual a... Aqui vai dar 46. Então, vai dar mais 0,46 volts. Esse daqui também é um processo espontâneo, tá? Então, nós tivemos como processo espontâneo a letra A, a letra B e a letra E, tá? A C e D não seriam espontâneos. Então, o que vai acontecer? Na letra E, o valor da DDP vai ser o quê? Menor do que a letra B. Então, a gente elimina logo e a letra B vem ser a alternativa correta, tá? Essa é a típica questão, cara. Que você... Cara, você tem que ver as alternativas, entendeu? Então, dá um pouquinho de trabalho, mas é tranquilo, entendeu? Acho que você que está assistindo esse gabarito comentado deve estar achando essa questão bem fácil. Se você é aluno de ensino médio, se você, por acaso, tiver alguma dificuldade, eu recomendo, por mais que eu já tenha falado aqui nesse gabarito comentado, que você veja a minha aula aí sobre esse tema, tá? Bom, então é só isso, galera. Espero que eu possa ter ajudado aí com esse trabalho. E, se por acaso isso aconteceu, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. E, se puder, compartilhe aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.